Eu vim conversando com o Raul, que é um trabalho econômico, e ele perguntou quem é o agente patrimonial? Eu disse que o Raul foi lá registrar esse encontro, e o Raul me perguntou quem é o agente patrimonial? O que faz ser um agente patrimonial? E eu falei para ele, o Raul, o que faz ser um agente patrimonial é ser através de uma lei um servidor. No segundo momento, ser um agente patrimonial é ser principalmente aquele que tem uma atribuição, que é uma atribuição do ser humano. Mas esse agente patrimonial, eu acho que ele tem um olhar mais generoso em cima da lógica do cuidado. Então, dizer para ti e dizer para todo mundo o que é que tem, se fosse representado dentro do universo, se fosse reconhecido dentro do universo, entre os muitos servidores que tem em sua repartição, na sua sessão, no seu quadro, saiba que tens você hoje um atributo do cuidado. O atributo do cuidado é esse atributo pelo qual a gente reconhece, na figura de um exagente, ou na figura de nós servidores, o zelo. E talvez o zelo hoje seja o maior atributo para vocês e para nós que estamos aqui. Durante esse mês de fevereiro e janeiro, a gente precisou checar e precisou enxugar um pouco o quadro. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabia que a gente não podia enxugar muito esse número de servidores que somos. Porque a gente sabe o quanto é importante essa função do agente patrimonial e o quanto ele precisa de instrumentos. Ele precisa de quadro e de forças para que deem a ele posição de trabalho. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje. Prazer para vocês que ainda não são agentes patrimoniais ou para vocês que já foram. E a gente precisa dessa experiência que vocês já trazem. Mas a gente precisa também entender que ser um agente patrimonial hoje, pessoal, talvez seja, senhor, é uma das maiores atribuições do próprio servidor. Porque é do agente para a gente como um todo. Não basta ser um agente, dois agentes dentro de um espaço, dentro de uma secretaria, se a gente não toca os lugares. Então, durante esses dois últimos meses, a gente tem um olhar muito apurado em cima do patrimônio. E a gente já percebe o que é um patrimônio cuidado, o que é um patrimônio em descuido. Vai depender muito da gente, pessoal. Mas eu penso que vai depender tanto da gente que está aqui hoje, senhor Leandro, que está aqui a ela, que são agentes patrimoniais, assim, instituídos e investidos há muito mais tempo que a gente, que a gente tem um pouco da lógica do cuidado exercido. É cuidado de jardineiro, como dizia o Mário Quintana, que é aquele que rega, é aquele que não se cansa de investir, é aquele que não se cansa de insistir que o cuidado é algo que precisa ser instituído, sim. Ontem eu saí com a Fabiola e a gente viu que, de certa forma, a gente está deixando muitas coisas chegarem ao estado de descuido. E talvez a gente não tenha, de certa forma, ter sido ouvido. Então, a lógica para hoje, pessoal, é, de certa forma, reconhecer o quanto somos servidores, o quanto somos todos servidores, o quanto todos nós temos deveres e não um agente patrimonial. Talvez o agente patrimonial é aquele ponto dentro do seu serviço público, dentro da sua secretaria, dentro do seu andar, dentro do seu loco, que vai emanar e vai comunicar aos demais que isso é um critério não apenas de controle, mas excessivamente de cuidado. Que há uma legislação que nos ampara, que há uma lei que nos rege e que há um controle, sim, porque o bem público é público, não é nosso? O bem público não é do indivíduo, o bem público precisa atender uma perspectiva de coletividade. Então, a ideia é essa, gente, que a gente tenha aqui uma manhã, uma manhã que nos dê uma certa condição de trabalho. A gente está muito desejoso de estar com vocês, assim, diariamente, semanalmente ou trimestralmente, ajudando para que a gente tenha instrumentos para, efetivamente, ter hoje um inventário bem resolvido, ter hoje uma entrada e uma saída de bens que possam circular e que possam estar instituídos legalmente. Para isso, a gente vai ter que ter uma força-tarefa. Força-tarefa que a gente reconhece, assim, na figura do seu Heleno. E seu Heleno, quando chegou para nós hoje, particularmente, eu vou falar do Heleno e da Helda, que foram pessoas que a gente falou muito. Eu não os conheço como um todo, conheço alguns de vocês, mas foi falado muito da figura e das pessoas que representam e me representam. O que é o caso, particularmente, do Marcelo, que trabalha quase dois anos, e que coisa bonita o Marcelo hoje se preocupar com coisas tão pequenas que, às vezes, o olhar mato se descontasse. Particularmente, Heleno, a gente queria fazer para ti, nem sem ser homenagem, porque as homenagens a gente perde muito bom tempo, né? Essa semana a gente vem perdendo alguns amigos aí, e a gente fica meio sensível, porque a vida é tão efêmera, e, de repente, as coisas se desabam, e a gente diz, caramba, nunca dei um abraço no seu Heleno, nunca dei um abraço em Dona Mânia, nunca dei um abraço no povo todo. A gente, hoje, pela manhã, queria dar um abraço especial em seu Heleno, porque ele me representa. E ele representa cada servidor. Eu não tenho ainda a maturidade nem a vivência de seu Heleno, mas ele foi uma das pessoas mais famosas no nosso grupo de janeiro até o dia de hoje, porque já é um senhor que já viveu o suficiente para dizer que a vida é efêmera, já percebeu o suficiente que as coisas passam, e o que fica é o zelo, é o cuidado. No cuidado do trato do bom dia, no trato do cuidado do café, no trato do cuidado de voltar e ser reconhecido pelo grupo. Sr. Heleno, então, hoje, assim, a gente, com muita humildade, com muita representação, você representa a maioria de nós aqui. Eu não conhecia, mas quando eu olhei, falei, nossa, o Heleno é um senhor, porque ele trabalha com uma gente patrimonial, e o Sr. Heleno vai falar um pouquinho para nós. O quanto não é difícil, o quanto não é difícil. E a gente bem desejaria hoje que as ações do Sr. Heleno, de a gente passar-se para a gente. A missão não é só do a gente, pessoal. A missão é de todos nós. Cabe ao agente ser a luz dentro do ponto aonde ele vai se representar e fazer com que nós, servidores, hoje, olhemos para o patrimônio e dizemos que isso pertence a um bem que é coletivo. E cabe a cada um de nós representarmos e tomarmos essa responsabilidade para a gente. Então, Sr. Heleno, a gente vai te dar, assim, um abraço e um afeto por essa possibilidade que a gente tivesse para nós que foi possível. Isso é possível. O que a gente tivesse para a gente hoje significa dizer que é possível, sim, pessoal. Então, a gente pensou no... Vamos fazer homenagem? Eu falei, homenagem, mas não tem banda de música. Homenagem tem que ter banda de música. Não tem banda de música. Tem a cada olhar nosso, assim, dizer, Sr. Heleno, que o senhor possa para nós ser um ponto e que a gente possa, às vezes, olhar para a gente e dizer quero ser igual o Sr. Heleno quando crescer e que a gente possa transmitir isso aí para cada um de nós, servidores, tá? Pode falar, sim, senhor.